14 horas e um minuto. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. E Célia Godói. Não dá para viver o novo dia da mesma forma como vivemos ontem. Afinal, hoje é um novo dia. Então façamos diferente. Começando por deixar de lado qualquer restinho de mágoa ou dor do dia anterior. Assim como o sol brilha agora, Aquecendo nosso corpo, Aqueçamos a nossa alma por dentro. Como a luz do amor e do perdão, Aquece a vida. E seja feliz. Um dia novo pede novas atitudes. O ontem já é passado. Ele não volta mais. Do livro Caminhos da Alma Por Adeilson Salles. Boa tarde. O movimento Espírita em Foco está no ar. Para contar a você O que vai pelo movimento da nossa cidade, Do nosso estado. As ações que os praticantes da doutrina da fraternidade desempenham. Para que você tenha um canal. O movimento Espírita em Foco é um canal. Para que você divulgue o seu trabalho social, A sua instituição. Para que você participe junto ao movimento espírita do nosso estado. Enquanto nós vamos nos preparando aqui Para passar as notícias para vocês, Vamos ouvir um rapazinho Que tem uma voz linda. Convite do bem Com o Roberson Ribeiro. Buscar a paz Buscar a paz Cativar um amigo Oferecer o meu melhor sorriso A quem vem de lá Fazer o bem O quanto eu puder Ter a plena consciência De que para tropeçar na vida Basta estar de pé Não desanimar Depositar igualdade Por onde eu passar Deixar a fraternidade Em minha alma morar Incentivar alegria Poesia Poesia Ir além Ser a diferença Na vida de alguém Vamos plantar as sementes De um mundo melhor Fertilizar o terreno Para os nossos que vêm E gotejar esperança Na seca da dor Seja você Seja você Mais um elo Também Vamos plantar as sementes De um mundo Melhor Fertilizar o terreno Para os nossos que vêm E gotejar esperança Na seca da dor Seja você Mais um elo Também Nessa corrente do bem Linda a voz do Robson Maravilhosa a mensagem Esse CD do Robson Ele tem Dez anos De lançado E ainda hoje Quando nós escutamos Nós ficamos pensando Como a mensagem espírita É importante Como a mensagem do bem É importante Como é importante Termos pessoas Que estão trabalhando Para manter vivo Em nossos pensamentos E em nossos sentimentos Essa mensagem Mas para você Que está aí nos acompanhando Pelas ondas Na 1400 Hoje Na tarde de hoje É claro Como sempre De volta ao vivo Ainda em clima De férias Estamos sem célia Mas semana que vem O time vai estar aqui Completo Mas nós estamos Claro Com os nossos kits Promocionais E hoje Para você que está nos ouvindo Pelas ondas da 1400 Nós temos Forças do Espírito Luiz da Rocha Lima E Lauro Neiva Você liga A cheirinha que está lá Aguardando a sua ligação O seu contato Anota E a gente sorteia Mas para você Uma revista Uma revista Uma publicação Extremamente importante Interessante E que toda pessoa Que tem criança em casa Que gosta de passar Boas mensagens De ter aquela conversa Com a criança Ele ajuda bastante É uma linguagem Bem infantil Mas sobre temas Do evangelho E para você Que nos acompanha Pelo Facebook O livro De onde foi extraída A mensagem Da tarde de hoje O livro Caminhos da Alma De Adeio O Som Alves Também vai para você Acompanhado De um livro Que a gente gosta Sempre de presentear Os nossos ouvintes Regressou Numa Esteira de Luz Um dos últimos trabalhos De Gerson Simões Monteiro Que é sempre bom A gente ter Na nossa instante Mas por falar No Cadernos Fraternos Você conhece Esse trabalho Você conhece Esse material Que está sendo editado Há pouco mais de um ano E que é um trabalho Para Pais Tios Avós Madrinhas Evangelizadores É um trabalho Maravilhoso Onde a criança Tem a oportunidade De ver numa linguagem Que diz muito Ao seu psiquismo Ao seu entendimento Assuntos Que às vezes Nós temos dificuldade De tocar com elas O que nós estamos Sorteando No kit da tarde de hoje Fala de uma das Bem-aventuranças Bem-aventurados Dos aflitos E a historinha Chama-se coragem Tudo que nós estamos Precisando atualmente De muita coragem Para continuar vivendo Vivendo a nossa experiência Reencarnatória Vivendo As nossas ações Já pré-estabelecidas Por nós mesmos Dê uma mensagem Ao mês de janeiro De janeiro de 2019 Fechar Passar Sem que nós voltássemos A conversar com você E o que é que nós temos Para conversar com você Na tarde de hoje Especialmente nós não temos Presencialmente Um convidado Nós temos sim Um convidado Que vai conversar Conosco daqui a pouco Uma gravação Que foi feita mais cedo Mas nós estamos aqui Para conversar com você Você que é participante De instituições Você que trabalha No movimento espírita Você que Está ativo No movimento espírita E que precisa Começar o ano Fazendo A divulgação Dos seus projetos Dos seus trabalhos Toda instituição Tem projetos Para vencer o ano E aí Nós queremos dizer Para você Que se você tem Uma obra social Se a sua instituição Faz um trabalho De assistência E promoção social Espírita Fevereiro e março É o mês Em que o movimento Espírito e foco Estará dedicado A essas atividades Você entra em contato Conosco 338-61400 É o telefone geral Você vai Poder fazer contato Com a produção Da Rádio Rio de Janeiro E aí você vai falar Você vai falar Sobre a sua instituição Você vai falar Sobre os trabalhos Que a instituição desenvolve Você vai falar Das ações Que você gostaria De divulgar E que ações Que precisam Do conhecimento Do público Precisa da ajuda Do público No momento atual Em que nós estamos Vivendo Nós não temos Condições Quase que nenhuma Instituição De levar adiante As suas ações Sozinhas E o que a Rádio Rio de Janeiro Pode fazer Pelo movimento Espírita É Ofertar o nosso produto Que se chama Comunicação e divulgação Então os microfones Do movimento Espírito e foco Que é um programa Que traz convidados Para divulgar As instituições E o trabalho Dessas instituições Estão abertos Para você Divulgue a sua instituição Divulgue o seu trabalho Entre em contato Conosco Deixe O contato Da pessoa responsável Pela instituição Ou pela área Que você está Querendo divulgar E nós vamos Semanalmente Convidando vocês Para vir até aqui E divulgar esse trabalho Por que que isso É tão importante? Porque são as instituições Espíritas Que são responsáveis Pela divulgação Da doutrina E são essas mesmas Instituições Que também levam A mensagem Da Rádio Rio de Janeiro Para o grande público Mas essas instituições Elas não estão Apenas fazendo A divulgação Do material Doutrinário Espírito É preciso ter ações E essas ações Elas precisam De um aporte Elas precisam Desse aporte De divulgação Às vezes a instituição Está numa área Há muitos anos E as pessoas Que estão no entorno Não sabem Que aquela instituição Faz aquele tipo De trabalho Às vezes atende Crianças Idosos Gestantes Em carência social Famílias Em necessidades especiais E as pessoas Que moram No entorno Da instituição Não sabem Desse trabalho Para chamar Para chamar a atenção Dessas instituições Para chamar A atenção Dos frequentadores Para chamar A atenção Dos dirigentes Que nós estamos Aqui Se a maior caridade Que nós podemos Fazer a doutrina É a sua divulgação É também Uma grande caridade Com as instituições Nós divulgarmos Nós divulgarmos Os trabalhos Que elas fazem Por isso Voltamos a repetir O telefone Geral Da Rádio Rio de Janeiro 3386 1400 E aí por esse telefone Você consegue Passar uma mensagem E essa mensagem Vai chegar à produção E essa produção Vai fazer em contato Com você Você também pode Falar conosco Pelo WhatsApp Pelo 984-867-633 Você passa um zap Para nós Você passa Sua mensagem Você diz O que você gostaria De divulgar E nós vamos Entrar em contato Nós vamos chamar Vocês Para que vocês Possam estar conosco Divulgando o trabalho E por falar em contato Por falar em opiniões Nós tivemos aqui Um programa especial No mês de dezembro E nesse programa Nós não só fizemos Uma prestação de contas Do que foi o ano de 2018 Como também Nós passamos para vocês Algumas informações Sobre 2019 E essas informações Elas vêm recheadas De novidades Por exemplo A partir do dia 5 de fevereiro Nós vamos ter Programação nova Na Rádio Rio de Janeiro Alguns programas novos Vão estrear Esses programas Eles vêm Atendendo Uma ansiedade Uma necessidade Do público Como por exemplo Tempinho Faz uma análise Das letras Dessas músicas Como ele conta A história Dessas músicas Como a letra Chega Para os compositores Como a música Chega Se tem apenas Uma pessoa Ou duas Envolvida Na criação Daquela música O que motivou Aquele cantor Aquele compositor A desenvolver Aquela arte Então é um programa Completo Por isso ele demorou Um pouquinho Para ser feito Para ser produzido Para que quando ele Fosse ao ar Ele pudesse Não só tocar a música Mas contar Uma história Sobre essa música Então para você Que acompanha A programação Da Rádio Rio de Janeiro No programa Clube da Fraternidade Do meio dia E 30 Nós já divulgamos Esse novo programa Que vai entrar Esse é só um deles Eu falei Que é dia 5 Que começa a programação E cometi Inclusive O equívoco De dizer que o programa Estreia dia 5 Mas na verdade Não é dia 5 O programa vai estrear No dia 7 de fevereiro Quinta-feira Às 10h30 Então se você É Bom ouvinte Da Boa Música Espírita Se prepare E vocês sabem Quem é o apresentador Desse programa Quem vai fazer Essa análise Junto com os Artistas convidados Nada mais Nada menos Do que o nosso Rochinol Carlinhos Conceição É o apresentador Desse programa E vai estar aqui Semanalmente Com você Para que vocês Possam apreciar Toda a grandiosidade Toda a beleza Toda a importância De uma boa música Espírita Você vai poder Você vai poder Ligar para nós Você vai poder Dar sua opinião Sobre o programa Você vai poder Fazer uma sugestão Do cantor Que você gostaria De ver aqui Nos nossos microfones E na medida do possível Com o mesmo cuidado O mesmo carinho Com o que o programa Foi produzido Nós vamos atendendo A essas solicitações Essa é só Uma das novidades Preparada pela Rádio da Fraternidade Para você Em 2019 Porque nós estamos Aqui justamente Para fazer Esse trabalho O Movimento Espírita Em Foco É um programa Que existe Para divulgar O Movimento Espírita Assim como Existem outros Programas Que divulgam Especificamente A doutrina Programas De estudo De livros Programas Que apresentam Palestras Programas Como o que acabou De sair do ar Agora Em que você tem Aqui um especialista Para ajudar você A se entender A se encontrar Melhor O Movimento Espírito Em Foco Ele é um programa Que ele está aqui Para divulgar O Movimento Espírita Ele é feito Para vocês E por vocês Que fazem parte Desse Movimento Maravilhoso Então Repetindo Durante o mês De fevereiro E o mês De março Nós estamos Dedicando O Movimento Espírita Em Foco A trabalhos Sociais Se você faz Um trabalho social Se você conhece Um trabalho social Espírita Se você É frequentador De uma instituição Que tem um trabalho E gostaria De divulgar De ajudar A realizar Um projeto Que às vezes Está no papel Há muito tempo E falta O recurso Nós não podemos Ofertar o recurso Mas podemos Ofertar A divulgação Do projeto E aí Quem sabe Durante o momento Em que esse projeto Está sendo divulgado Se ninguém Se ninguém Se ninguém Telefona Para você Se não Oferece Ajuda Se não Mostra O caminho Das pedras Para que você Possa Realizar Aquele trabalho Todas as instituições Que nós já Confirmamos São instituições Que já tem Um bom tempo De estrada E mesmo assim Elas estão Com dificuldade Porque a dificuldade Ela é Mundial Está existindo No planeta inteiro Mas ela Nunca foi E nunca será Impedimento Para quem quer Fazer o bem Com dificuldade Sim Mas com esperança E perseverança Sempre E é isso Que nós estamos Oferecendo Para você É isso Que Das 14 Às 14h55 Semanalmente Durante O mês de fevereiro No mês de março Nós vamos oferecer Divulgar As ações Do movimento espírita Divulgar As atividades Realizadas Pelo movimento espírita E divulgar As ações A realização Dos projetos Da própria Rádio Rio de Janeiro Então fiquem atentos Acompanhem A nossa programação Entre no nosso site Veja as novidades Nos busque Nas redes sociais Que lá vão estar Muito mais Novidades Novidades até Do que nós vamos contar Aqui pelos microfones Lá vão estar Todas as atividades Que foram programadas Nós ficamos de férias Mas estávamos trabalhando E nesse trabalho De produzir As atividades Nesse trabalho De realizar os projetos Foi todo O nosso amor Toda a nossa vontade De ser O que a Rádio Rio de Janeiro é A voz Do movimento espírita O contato Entre as instituições E a população E acima de tudo É uma forma Que nós temos De agradecer A você Por tudo Que nesses 40 e tantos anos Você como ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro Pôde proporcionar A todos nós Nós só estamos aqui Repetimos isso sempre Porque você está Indo do outro lado Nos apoiando Nos dando forças Para continuar Para vencer as dificuldades Então Não saia daí não Fica conosco Acompanhe a nossa programação Que outras novidades Vem aí já já Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro A emissora Que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Agora ficou mais fácil E rápido Você acessar A Rádio Rio de Janeiro Pela internet Basta digitar No seu smartphone Ou tablet RadioRioDeJaneiro.am.br E clicar na opção Ouça ao vivo Ou assista ao vivo Disponível Tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro Sempre mais perto de você Você se esforçou Para se preparar Para o Enem Agora Você não pode perder a chance De usar a sua nota E decidir o seu futuro No Sisu Para se candidatar A uma vaga Em instituições de ensino Superior Públicas As inscrições vão De 22 a 25 de janeiro E em breve Tem inscrições do ProUni Para concorrer A uma bolsa de estudos Em instituições de ensino Particulares E do FIES Para conquistar um financiamento Para o seu curso Saiba mais em MEC.gov.br Ministério da Educação Governo Federal Pátria amada Brasil Se você é participante do Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro O ano de 2019 Já está chegando Cheio de novidades Aqui na Rádio Rio de Janeiro Agora o Conduta Espírita Se chama O Estudo das Obras De André Luiz E passa a ser transmitido Às 11 da manhã De segunda a sexta E o melhor Você vai poder ouvir Deusa Nogueira Em Berenice Lima Quando quiser Basta acessar o nosso site www.radiorriodejaneiro.com Anotou? Então, marca no relógio De segunda a sexta Você tem o encontro marcado Com Berenice Lima E Deusa Nogueira Na emissora da Fraternidade Às 11 horas Até lá A Rádio Rio de Janeiro Entra na campanha contra a dengue A melhor prevenção depende de nós Não deixe água parada Em plantas, pneus E recipientes em geral Vamos dizer não a dengue Que faz sofrer e mata Unidos vamos vencer esta luta Rádio Rio de Janeiro Na campanha contra a dengue A Rádio Rio de Janeiro Está inovando E o Clube da Fraternidade também Não fique de fora dessa Ouça Toda sexta-feira Meio-dia Tem Clube da Fraternidade Com reprisos domingos Onze e meia da manhã Eventos Descontos Benefícios E a prestação de contas Que nós A emissora da Fraternidade Temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro E você Juntos por um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da Fraternidade 14 horas e 28 minutos Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra E Célia Godói Agenda do Movimento Espírita Aí instituições Vamos nos mandar A agenda de vocês Nós já estamos Com a nossa agenda Aberta Para registrar O seu evento Nós gostaríamos De parabenizar Não é tardiamente Porque ainda falta Uma semana Para encerrar as atividades Mas os 100 anos Do Centro Espírita União Amor E Caridade Que comemorou Com ciclo de palestras Onde palestrantes Muito bons Estiveram presentes No dia 3 do 1 Foi o Renan Thomas De Petrópolis Que falou sobre Sócrates E Platão No dia 10 do 1 Foi o Dilan Anaúja Aí Dilan Um abração Que falou sobre o Cristo Consolador O Dilan é lá de São Gonçalo Nós tivemos a Isaura Hatt De Petrópolis Que falou sobre o Consolador Prometido no dia 17 do 1 Ontem Dia 24 O Haroldo Macedo de Magé Falou sobre os 100 anos Do Centro Espírita Amor e Caridade E nós teremos o encerramento No dia 31 Às 20 horas Quinta-feira próxima Com Marcos Paulo De Friburgo Com o tema Agora é tempo Então mais uma vez Vai aí os nossos parabéns Para o Centro Espírita União Amor e Caridade O Centro Espírita Amor e Caridade Fica lá na rua Malvino Ferreira De Andrade Número 198 Em Santo Aleixo Magé Aqui no Estado do Rio de Janeiro Parabéns pelos 100 anos De atividades E a Companhia Teatral Os Mensageiros Aliás Desculpem Vamos nos corrigir Aqui não é Os Mensageiros Mas Companhia Teatral Mensageiros Apresenta o seu primeiro Espetáculo do ano Bezerra de Menezes O Musical A direção musical É do Antônio Cimarelli E vai acontecer A estreia Desse musical lindo Gente, eu já estou babando De tanto que eu já conversei Com os artistas Com o diretor Sobre essa peça Que estreia No Teatro Vanucci Dia 5 de fevereiro E vai acontecer As apresentações Dia 12 Dia 19 Dia 26 Ou seja Todas as terças-feiras Às 20 horas O Teatro Vanucci Fica no Shopping da Gávea Na rua Marquês de São Vicente Número 52 E aí Dito isto Convidando você Para conferir A estreia De Bezerra de Menezes O Musical Nós vamos Trazer o nosso convidado Que não é virtual não Porque ele só não está presente Aqui agora Mas ele já esteve aqui Na rádio pela manhã Que tem uma novidade Aliás Nós temos a rádio Rio de Janeiro E ele Nós temos uma novidade Para você Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro E participante Do Clube da Fraternidade Movimento Espírita Em Foco Entrevista Então amigos Tando continuidade A esse nosso bate-papo Aqui na última Sexta-feira Do mês de janeiro Lembrando Todas as informações Que nós passamos Para vocês Naquele nosso dia Especialíssimo O dia 14 de dezembro Onde nós Não só ficamos No ar Com vocês O dia inteiro Todos os programadores Os diretores E pessoas que trabalham Diretamente com a rádio Rio de Janeiro Como alguns convidados E alguns desses convidados Já estiveram De novo aqui conosco E está aqui Nesse momento Para fazer um convite Muito especial Para vocês Nós Anunciamos Na primeira semana Desse mês de janeiro Em uma entrevista Uma nova peça Do grupo teatral Mensageiros E essa peça Vocês tiveram A oportunidade De ouvir Uma atriz Que faz parte Da peça Que faz o papel Da primeira esposa De Bezerra de Menezes Que canta Que toca E nós prometemos Que nós Traemos até o final Do mês Uma novidade Especialmente Para você Que é nosso Contribuinte Do clube Da fraternidade E essa novidade É A peça Sobre a vida De Bezerra de Menezes Que estreia Agora Em fevereiro Lá no teatro Vanute Vai depois Logo após O carnaval Passar para O teatro Tijuca Tijuca Tênis Clube Né Kaique E nós vamos Dar um presentaço A você Que faz parte Do clube Da fraternidade E qual é Esse presente O primeiro Sábado Desta peça Vai ter Uma dedicação Exclusiva A você Que é do clube Se você Faz parte Do clube Da fraternidade E estiver Com vontade De assistir Essa peça Maravilhosa Sobre a vida De Bezerra de Menezes Você vai ter Condições Especialíssimas Para estar lá É uma promoção Da Rádio Rio de Janeiro Do departamento De marketing Do clube Da fraternidade Você vai pagar Um preço Mínimo 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 Que é exclusivo Para você Que faz parte Do clube E Fica a seu critério Acompanhar Esse valor Mínimo De um quilo De alimento Não perecível Ou não E o Kaique Vai dizer para vocês Qual é essa data Vai falar um pouco Sobre o que vocês Vão ver Nessa peça E aqui na continuidade Do Movimento Espírito Em Foco Nós vamos dizer Para você Como você pode fazer Para ser Uma das pessoas Do clube da fraternidade Contemplada A assistir Essa estreia No Tijuca Tênis Clube Kaique Boa tarde Olá Boa tarde Cláudia Boa tarde A todos os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro Kaique Assunção Falando Então Bezerra de Menezes É o novo trabalho Da Companhia Teatral Mensageiros Conta a vida Desse grande apóstolo Do Espiritismo É sim Temos músicas Na peça Um musical Que são interpretadas Por Ariovaldo Filho Marcelo Daimon Arudo Mendonça André Valente Vários outros expoentes Da música espírita Nós vamos estrear Sim Agora No Teatro Vanute No mês de fevereiro Sempre às terças-feiras E no mês de março Estaremos em temporada Na Tijuca E sim Aos amigos Do Clube da Fraternidade Nós esperamos vocês No primeiro sábado Da nossa temporada É o dia 16 de março Às 19h30 Para assistir Conosco Bezerra de Menezes Você que é do Clube Da Fraternidade Vai ter um desconto Especialíssimo No ingresso Então Fiquem de olho Nas datas Fiquem de olho Quando nós vamos Lançar a promoção E não percam Aguardamos todos vocês lá Kaique Para aqueles que não tiveram A oportunidade De assistir Ou ouvir A nossa entrevista No início do mês Vamos falar um pouquinho Sobre essa peça Sim, claro Então A gente está contando A vida do Bezerra de Menezes Desde o nascimento Até a desencarnação Obviamente que Guardando as devidas proporções De tempo Mas a gente conta Desde o nascimento dele A chegada ao Rio de Janeiro As primeiras lutas políticas Antes dele ser espírita Antes até Do espiritismo Com Kardec Surgir Ele já era um político Bastante famoso E respeitado Aqui no Rio de Janeiro Ele foi vereador O que a gente chama hoje De deputado federal Mais ou menos O que a gente chama hoje De prefeito do Rio Tudo isso ele foi Teve grandes projetos Para o Rio de Janeiro E num dado momento Ele tem contato Com a doutrina espírita Através de um amigo Quando ele recebe De presente O livro dos espíritos E a partir de então Ele inicia A caminhada dele Dentro da Doutrina espírita Sendo que A principal Marca dele Sem dúvida alguma É a unificação Do movimento espírita brasileiro Olha Cláudia Eu já falei aqui Repito Que é uma coisa paradoxal Porque Bezerra é famosíssima Todo mundo conhece Mas ao mesmo tempo Assim Quando a gente fez A pesquisa para a peça A gente percebeu Que a vida dele É apenas Superficialmente conhecida Não é conhecida Com profundidade E a gente se surpreendeu Muito mesmo Com a emoção Que a vida desse homem Os exemplos Atualíssimos Que a vida desse homem Certamente nos traz Eu fiquei bastante Impressionado Quem conhece a vida dele Intimamente Sabe disso Concorda comigo Com certeza Eu acho que Antes de mais nada Ele é o arquétipo Do que nós Deveríamos ser Enquanto cristãos É um homem que teve família Teve ocupação Trabalhou Mas nunca deixou de olhar Pelo próximo Então eu acho que Isso por si só Já nos traz Um grande ensinamento Quando se fala No musical E você citou Vários cantores Vários artistas Conhecidos no movimento Espírita As pessoas podem ficar Pensando Mas no musical O que vai acontecer As pessoas vão Falar sobre a vida De Bezerra de Menezes Cantando O que vai acontecer Na verdade Assim O musical Clássico Ele é dividido Em primeiro e segundo ato Tem um determinado Número de músicas Às vezes você realiza Aquele trabalho artístico Todinho cantando Você não tem nem diálogo Mas nós estamos Numa época de musicais Revisados Digamos assim E nós embarcamos nessa É um musical Mas não é aquele musical Com aquele formato Específico clássico Antes de mais nada Alguns podem não entender É uma peça teatral comum A gente interpreta Em determinados momentos A músicas que fazem Parte da peça São parte do diálogo Da cena E isso enriquece muito Quem nos assistiu Com o Paulo Estevam Ano passado Sabe da emoção que foi Foi um trabalho Que fez muito sucesso A gente estreou No Teatro Rival Depois passamos Por vários lugares Então imagina Que é um trabalho Do mesmo Que late O mesmo naipe E é uma coisa Cláudia Que eu assim Quando eu iniciei o grupo 21 anos atrás Havia músicas espíritas Ao vivo E era muito bacana Alguns atores Cantavam A gente aproveitou isso Então a gente Só está retomando Uma coisa que Desde o ano passado Eu retomei E com certeza Pretendo fazer Todos os trabalhos Com pelo menos Umas duas Três músicas espíritas E a gente sente Que a emoção É muito maior Então é isso Vamos citar novamente Os artistas Que vão participar E aí você vai explicar O que cada um deles Realmente vai fazer Sim Então O Ariovaldo Faz o pai do Bezerra Jerusa Castelucci Faz a mãe A Ingrid Borges Faz a Cândida Que é a primeira esposa A Vivian Marreiros Que esteve aqui Conosco Numa entrevista Ela faz a segunda esposa Augusta Marcelo Daimon Faz um dos atendidos Pelo Bezerra de Menezes Haroldo Mendonça Faz o Bittencourt Sampaio Temos aí o André Valente Que faz o irmão Do Bezerra de Menezes Para quem não sabe O André Valente Ele é músico Espírita Lá da área de Lá do movimento espírita De Maricá É Inoã É Inoã Que faz parte De Maricá Não é isso? Ah então é Está tudo em casa Nós temos aí O Sancler de Castro Que faz o Carlos Travassos Temos A Karine Que faz uma das filhas Do Bezerra de Menezes E agora Um novo ator Lá da região De Duque de Caxias Que faz o filho Do Bezerra de Menezes O Gregory É aquele que ficou Teve perturbação mental Conforme ele descreve No livro A loucura Sob Novo Prisma É um elenco aí Que sem dúvida alguma Vai emocionar bastante A quem Ir assistir ao trabalho E esses cantores Que você citou aí Eles vão cantar Ao vivo Ao vivo Ao vivo Não é playback não Aliás está dando um trabalho Mas está muito bonito Muito bonito mesmo A primeira experiência Que a gente teve Com o Paulo Estevam Serviu para a gente Ter confiança E fazer Mais coisas Ser mais ousado A gente está ousando Muito mais Com relação a músicas Em Bezerra de Menezes Eu acho Que está muito Até musicalmente falando Está muito mais bonito O Bezerra de Menezes Do que o Paulo Estevam Até porque é óbvio Foi a nossa primeira Experiência musical Então a gente pega Experiência Pega amadurecimento E vamos avançar Vamos subir mais um Um degrau E Cláudia A gente estava conversando Em off Sobre outros projetos Assim Eu estou impressionado Do quanto de trabalho De arte espírita Está surgindo Com quanto Ainda não possa falar Mas os convites Vêm Convites Que sem dúvida alguma Tem por trás O plano espiritual Superior Então posso dizer Que essa questão De musicais Espíritas Veio para ficar Por um bom tempo Porque Como eu falei Eu já estou com trabalho Até 2020 As pessoas estão gostando Né? E isso é um reconhecimento De que a gente está No caminho certo A arte e cultura É algo que faz parte Do processo educacional Não dá para você falar De doutrina espírita Sem lembrar Que também A doutrina é cultura E sem lembrar Que a arte Ela tem um espaço Mais do que especial No movimento espírita Porque a arte Ela vai por um caminho Ela trilha um espaço Diferente da informação Mas ao mesmo tempo Que complementa Essa informação Então quando se fala Em teatro espírita Ou apresentação musical De algum artista Algum cantor Do movimento espírita Nós estamos falando De profissionais Sim Que usam a arte Para divulgar a doutrina E assim Vale lembrar Que o teatro A gente Por exemplo Um teatro Vanute Shopping da Gávea Vai estar lá Todas as partes Cartazes da peça Pequenos Áudios visuais Da peça Né? Então a gente Acaba atingindo Um público Que talvez Nunca tenha ouvido Falar de espiritismo Ou sabe muito Superficialmente Então acho que Esse é um excelente Meio De divulgação Da doutrina espírita E Kardec Já havia dito isso Que no futuro A arte espírita Seria o principal Meio de divulgação Da doutrina E a gente está vendo Isso aí Olhos vistos Não só Com o meu trabalho Mas com muitos outros Trabalhos artísticos Pelo Brasil E salvo engano Até já feito Em outros países Lógico que a gente Precisa entender Que para algumas pessoas É Às vezes Sair de casa Vai ao teatro A pessoa não tem o hábito De ir a teatro Teatro você tem que gostar É É É menos chamativo Ou já foi Talvez já tenha sido Hoje isso mude Do que você ir assistir Um filme Então já houveram Vários filmes aí Com relação A informações De material Do movimento espírita E agora O teatro está ganhando Essa força Então Nada mais justo Para você Amigo ouvinte Da Rádio Rio de Janeiro Que na verdade É um meio De divulgação Nosso trabalho Nosso produto Chama-se divulgação Que nós também Estejamos nessa parceria Através do Caíca Com a companhia Mensageiros Para fazer esse convite A você Convite que nós vamos Agora repetir Caíca Depois se você tiver Mais alguma coisa Para falar Se eu esteja à vontade Mas nós estamos Na verdade Começando o ano De 2019 Olhando com muito carinho Para você Mantenedor Do Clube da Fraternidade Mantenedor Da programação espírita Da Rádio Rio de Janeiro No ar 24 horas Então Esse nem é o primeiro Projeto Vocês vão ficar sabendo De outros No decorrer das próximas semanas Que nós temos Para vocês Mas 2019 É o ano Do Clube da Fraternidade Apenas deixar Maiores informações Sobre o trabalho Na nossa Página Do Facebook Cia Teatral Mensageiros Cia C&A Abreviatura Lá tem todas As informações Tem cartazes Tem tudo Ou então Nosso telefone De informações Que é o 9953 15853 Repetindo 9953 15853 E só complementando A informação do Caíque Obviamente Daqui a mais Algumas semanas Duas Três semanas No máximo Nós vamos deixar A peça estrear Aguardar a peça estrear No Vanute E aí nós vamos começar Com a divulgação Desse projeto Pensado Feito Especialmente Para você Que é amigo Da Rádio Rio de Janeiro Que é um mantenedor Da Rádio Rio de Janeiro Participante do Clube da Fraternidade Você vai ficar sabendo Como participar Especificamente Desta promoção Que foi pensada Ajustada Caíque Caíque está falando Aqui em off É porque nós estávamos Na verdade Reunidos Conversando Sobre Essa promoção Que foi pensada No ano passado No dia 14 de dezembro Menezes Mas com certeza Lembre-se Dessa promoção Da Rádio Rio de Janeiro Feita especialmente Para você Que é do Clube da Fraternidade Em fevereiro Dia 16 do 3 Uma audição De Bezerra de Menezes Um musical Especialmente Para você Do Clube da Fraternidade Caíque Muito obrigada De nada Eu é que agradeço Uma boa tarde a todos Um bom fim de semana Está aí o convite Que nós prometemos A vocês É a primeira promoção Da Rádio Rio de Janeiro Clube da Fraternidade E nós vamos A partir da semana Que vem detalhar Como você vai participar Agradecendo ao Pedro Luiz De Valqueire A Marisa Ao João Constâncio A Clarice Ao Daleia De Oswaldo Cruz A Isadora de Vargem Grande E o Fernando de Madureira Que ligou para nós Ficamos muito felizes Pelo contato de vocês Vamos sortear Caio Quem vai levar o prêmio Da tarde de hoje Pelo telefone João Constâncio Você foi o sorteado Da tarde de hoje Já já Seria um palco de você Para você saber Como você pegar O teu prêmio aqui Nós gostaríamos De conversar aqui Um pouquinho Com o pessoal do Facebook O Moisés Santos A Edlene Silva O Cirlei Santos O Carlos José Fernando da Silva A Andréia Carla A Silvana Alves A Deiziana Deiziana, meu amor Muito obrigada Pelas boas-vindas É um prazer estar de volta Estava morrendo de saudade A Silvana Atos E nós queremos dizer E nós queremos dizer Para você o seguinte Você que está pedindo aí Para que a gente ore Pelo pessoal de Brumadinho Em Minas Gerais Pelo rompimento De mais uma barragem Nossas orações Sempre estão com aqueles Que estão precisando E vamos lembrar Que a equipe espiritual Da Rádio Rio de Janeiro Vamos lembrar De Jesus E todos os nossos Amigos espirituais Que não desamparam Nenhum de nós Nós lamentamos Por esse incidente Mas com certeza Todos aqueles Que vierem a ter algum tipo De problema Pelo rompimento Dessa barragem Estão amparados Nunca estarão sós Agradecemos a você O seu ato De fraternidade Por lembrar Desses irmãos Que isso é sempre bom Pelo WhatsApp A Isadora E o Luiz Lima Do Engenho de Dentro Obrigada Pela participação Vamos aqui Escolhe alguém aqui Pelo Vou escolher O WhatsApp Você escolhe Pelo Facebook Edilene Silva Você é a ganhadora Pelo WhatsApp Nós já já Vamos falar com você Aqui pelo WhatsApp De resposta No desculpe Pelo Facebook Nós vamos já já Falar aqui contigo Para você saber Como tirar o seu prêmio E o Luiz Lima Do Engenho de Dentro Você é o ganhador Pelo WhatsApp Aí sim Pelo WhatsApp Do Prêmio da Tarde de hoje Lembrando a você Que é com muito carinho Que nós estamos de volta Dizendo para você Que o Movimento Espírita Em Foco É a voz Do Movimento Espírita Usem os microfones Da Rádio Rio de Janeiro Conversem conosco Com vocês com a voz Linda e Melodiosa Da Ana Cláudia Bittencourt Pelos Caminhos de Jesus Boa tarde Pelos Caminhos de Jesus A minha vida A minha vida A minha vida Vou pautar Em orações Notas de luz Do Evangelho Me aproximar Sementes do bem Que a boa nova lançou Palavras Palavras Do amor Do amor 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 Será ser luz E a felicidade Vamos trilhar Vamos trilhar Pelos Caminhos De Jesus Amor E não ter medo De abraçar A liberdade 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 Que de Jesus errou Jesus penetra o coração Sabe do meu potencial E como bom semeador Lança a semente do amor Amor, serança e luz